Pronto pessoal, vamos finalizar a nossa correção agora da clareção complementar A terceira etapa com os exercícios finais de polinômios, produtos notáveis e fatoração Eu coloquei o exercício número 10, coloquei a partir da letra B Porque a letra A é só adição, tem os parênteses aí, só que quando é adição não temos problema nenhum Elimina os parênteses e a gente soma os termos semelhantes Eu pus a letra B para chamar a atenção do sinal negativo aqui antes do parênteses Eu sempre tiver sinal negativo, o que vai acontecer? Eu troco todos os sinais que estão dentro do parênteses Então aqui, repete o primeiro termo, menos 6x mais 9 E aqui, o mais 3x quadrado vira menos 3x ao quadrado O 8x vira menos 8x e o menos 2 vira mais 2 Eliminei o parênteses, agora eu junto os termos semelhantes Então eu tenho aqui, 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado Que vai dar 3x ao quadrado O menos 6x com menos 8x vai dar menos 14x E 9 mais 2 vai dar 11 Esse é o resultado da minha subtração Quando tiver multiplicação, faz distributiva E aqui eu pus uma divisão de monômios Que a gente faz termo por termo Igual nós iríamos fazer em outro vídeo Só que eu vi que dava para juntar os termos semelhantes Aqui, diferentemente daquele exercício A gente não consegue juntar os termos semelhantes Eu não posso somar xy ao quadrado com x quadrado e y Nem com xy ao quadrado Lá não, eram todos iguais, então a gente poderia somar Então o que eu vou fazer é item por item 3xy ao quadrado dividido por 3xy Sobe ao y ao cubo Subtrai os expoentes das letras iguais X dividido por x dá 1 Você não precisa pôr Sobe o x Aqui eu tenho 9 por 3 Vai dar 3 X ao quadrado dividido por x dá x Y por y sumiu E o último aqui é menos 12 por 3 Dá menos 4 Sobe o x e sobra o y Esse é o resultado da divisão por monômios Aí a questão do meu 11 É uma divisão de polinômio por polinômio Essa aqui dá mais trabalho Então vamos fazer com bastante atenção Dicas para a gente fazer uma divisão de polinômio por polinômio Primeiro Verifique se esse polinômio está na ordem Por exemplo, 4º grau, 3º grau, 2º grau, 1º grau, grau 0 Beleza, ele está na ordem E outra coisa que é sempre bom verificar também É se ele está completo Nesse caso ele está completo 4º grau, 3º, 2º, 1º e grau 0 Às vezes aparece um polinômio que tem 5º grau E já pôr para o 3º Depois já pôr para o grau 0 Certo? Então quando aparecem esses casos Deixa um espacinho branco Aqui seria o polinômio do 4º grau Aqui seria o polinômio do 2º grau Do 1º grau Para depois aparecer o grau 0 Deixa um espacinho branco Só para você não se perder Tá bom? Como que a gente faz então? A gente pega o primeiro polinômio E divide pelo primeiro monômeno É isso? X ao 4º dividido por X X ao 4º O que a gente faz? Multiplica e passa com o sinal contrário Pessoal, é igualzinho uma divisão De números, né? Quando a gente estudava lá na barriga da mãe 285 dividido por 17 A gente não pegava o comecinho daqui E dividia lá 28 por 17 dá 1 O que a gente fazia? 1 vezes 17 17 Passa para cá com o sinal contrário É a mesma coisa Aí a gente subtraia, né? Dá 11 Aí abaixa no número Aí faz 115 de novo por 17 Não é assim que a gente fazia? É assim que a gente vai fazer agora com as letras Pega o primeiro Divide pelo primeiro Deu X ao 4º Eu multiplico E passo por sinal contrário X ao 4º vezes X X ao 4º Passa para lá Menos X ao 4º X ao 4º vezes menos 2 Vai dar menos 2X ao 4º Passa para lá Mais 2X ao 4º Então, por isso que eu falei para vocês naquela hora Para deixar, caso esteja um polinômio incompleto Esteja faltando algum grau Deixar o espaço em branco Porque é sempre bom 4º embaixo de 4º 3º grau embaixo de 3º grau Às vezes, quando a gente multiplica um polinômio aqui Surge um 4º grau E nós não tínhamos um 4º lá Aí você deixa ele embaixo do espaço em branco Tá bom? Então, obrigatoriamente esse termo sobe E aqui, ó Menos 2 com mais 2 Aqui também subiu Maravilha Não sobrou nada aqui, ó Abaixa o próximo termo 2X ao 4º Mais 5X mais 1 Baixei, não baixei? Começa tudo de novo O primeiro termo Dividido pelo primeiro termo Ó 2X ao 4º Dividido por X Dá 2X Aí multiplica E passa por sinal contrário 2X vezes X 2X ao 4º Vai vir para cá Menos 2X ao quadrado 2X vezes menos 2 Menos 4X Passa para cá Mais 4X Vamos ver a subidação Quanto vai dar? Aqui cancelou 5X mais 4X Vai dar 9X Abaixo 1 Começa tudo de novo 9X dividido por X 9 Aí eu multiplico E passo por sinal contrário 9 vezes X 9X Passa para cá Menos 9X 9X menos 2 Menos 18 Passa para cá Mais 18 Aqui cancelou E aqui sobrou 1 Mais 18 Quanto a 1 mais 18? 19 Esse é o meu resto Que é a pergunta do exercício Qual é o resto da divisão? Então a resposta é 19 Letra D de dragão A questão número 12 13 A 12 a 13 São exercícios de produtos notáveis E fatoração Então os produtos notáveis A gente tem que lembrar A regrinha Quadrado da soma Ou da diferença Porque a regrinha é O primeiro termo ao quadrado Mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o segundo ao quadrado Ou se aqui for o quadrado Ou se aqui for o quadrado da diferença Sinalzinho de menos no meio Que é o caso das letras A e B A letra C é o produto da soma Pela diferença Que é aquele que a gente usou Na racionalização Quadrado do primeiro Menos quadrado do segundo Aí tem um cubinho aí Certo? E temos essa letra aí Que inclui algumas Algumas Inclui três regrinhas ao mesmo tempo Então vamos lá Quadrado da diferença Então eu vou pegar Primeiro termo ao quadrado Menos Duas vezes O primeiro Vezes o segundo Então isso aqui vai dar 12x Mais o segundo ao quadrado Então esse aqui é o produto notável Desse aqui Olha aqui o outro produto notável Produto da soma pela diferença Então com a regrinha O primeiro termo ao quadrado Menos o segundo termo ao quadrado E atenção aqui Eu tenho que o quadrado da soma Que é o quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o segundo ao quadrado Olhem o sinal que está antes do parênteses É um sinal negativo Então quando é um sinal negativo Repita o parênteses Porque depois na próxima etapa A gente elimina o parênteses Igual a gente fez aqui Trocando todos os sinais Tá legal? Então o x ao quadrado vai ficar menos O 8x vai ficar menos E o 16 também vai ficar menos Finalizando isso agora É só juntar os termos semelhantes O x ao quadrado com menos x ao quadrado Sumiu Só sobrou 4x ao quadrado O menos 12x com menos 8x Vai dar menos 20x E 9 menos 25 Dá menos 16 Menos 16 menos 16 Dá menos 32 Esse é o resultado desse polinômio E por último Fatoração Na aula de faturação Eu falei para vocês Pessoal Façam o checklist Por eliminação A gente consegue matar E eu dei a dica para vocês Sempre que pedi para faturar Qual é o primeiro caso De faturação Que vocês têm que olhar Lembraram? Se não lembrou Pega lá o vídeo No site No YouTube do colégio Sempre a gente vê Se tem termo comum Em evidência É o primeiro caso Aí nós temos o agrupamento Nós temos Trinômio quadrado perfeito Trinômio de segundo grau Nós temos Diferença de dois quadrados Diferença de dois cubos E assim por diante Então vamos lá Olha esse primeiro aqui Tem termo comum? Tem Qual é? O 4 Sobra o x mais y Pronto Está fatorado Tem termo comum? Tem X elevado a 50 Tenho a dica para vocês Sempre que a gente tiver Só a letra O que tiver melhor escolhente É o fator comum O que sobra dentro? 1 mais x Está fatorado Olha isso aqui Tem termo comum? Tem O número 4 No caso aqui não tem letra Mas tem o número Concorda que o número 4 Está lá dentro do 8? 4 vezes 2 Concorda que o número 4 Está lá dentro do 16? 4 vezes 4 Então o termo comum aqui é o 4 Sobra 1 Sobra 2x E sobra 4y Beleza? Agora olha esse aqui Tem termo comum? Não Mas esse aqui dá para a gente ver Que dá para fazer um avocamentozinho aqui Não é? A gente pode fazer um grupo aqui E um grupo aqui Aí eu faço Qual é o termo comum desse grupo? O 2 Sobra o a mais n Qual é o termo comum desse grupo? O x Que sobra o a mais n Então o n aqui E aí agora eu faço para finalizar O a mais n Que é o parênteses igual E o 2 mais x Que é o que sobrou Fora do parênteses Beleza? Tem termo comum? Não Tem como fazer o trocamento aqui? Não É trinômio? Tem chance de isso aqui ser trinômio? Não Só tem dois termos Então isso aqui ou vai ser Diferença de dois quadrados Ou diferença de dois pulos E para a gente estar muito claro Que a diferença de dois quadrados A gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5 Então isso aqui vai ser um a mais 5 E um a menos 5 Aliás, não podia ser cubo também Porque isso aqui é um a ao quadrado Tem termo comum? Não Dá para fazer agrupamento aqui? Não Tem três termos Eu falei para vocês que o agrupamento Ou vai ter quatro termos Ou vai ter seis termos Ou seja, quantidade de pares Para a gente fazer os grupinhos Então aqui tem como ser uma diferença de dois quadrados? Diferença de dois pulos Ou soma de dois pulos? Também não Porque eu tenho três termos Então a única opção Ou é Quer dizer, tem duas opções Ou é trinômio quadrado perfeito Ou é o trinômio de segundo grau Vamos relembrar como a gente faz Para ver se é trinômio quadrado perfeito Vê se tem raiz quadrada aqui Tem N é X Vê se tem raiz quadrada aqui Tem T é 4 2 E confere se aqui o meio vai ser duas vezes O primeiro vezes o segundo 2 vezes 2 vezes X dá 4X? Dá Então isso aqui é um trinômio quadrado perfeito Então isso aqui vai ser um X menos 2 ao quadrado Lembre-se que o trinômio quadrado perfeito Ele vem do quadrado da soma E do quadrado da diferença Quadrado da soma E quadrado da diferença Sempre gera um trinômio quadrado perfeito Agora dá uma olhada nesse aqui Tem raiz quadrada? Tem O X O 7 tem raiz quadrada? Não tem Então isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito Então com certeza vai ser um trinômio de segundo grau Já que não tem termo comum Não pode ser equipamento Não tem só dois termos Certo? Aí o que a gente tem que lembrar É um trinômio de segundo grau Isso aqui é a soma Lembra? Soma E esse aqui é o produto Nós temos que pensar em dois números Que quando eu somar esses dois números Dá menos 8 E quando eu multiplicar dá 7 Aí a gente bate o olho Ah, professor Menos 1 e menos 7 Vamos ver Quanto que dá a soma de menos 1 com menos 7? Ah, dá menos 8 Quanto dá menos 1 vezes menos 7? Menos com menos? Mais Então já que os números são menos 1 e menos 7 Você vai ficar X menos 1 e X menos 7 Pronto Fatorei o meu trinômio de segundo grau Certo pessoal? Caprichem Ó Essa semana Do dia 6 Agora vai ser só revisão É essa lista que vocês tem que fazer Estudar Revisar Pegar Refazer Todas as provas Os CPs Simulado Atividades de sala Caderno Atividades extras Para que a gente possa fazer Uma boa prova do mestrado Beleza? Se cuidem Lá minhas mãos Passem álcool em gel Estou com saudade de vocês Tchau Tchau